Música Eu me chamo Marcelo Silva, estou aqui para fazer um convite especial para você que gosta da arte e da cultura de Chaval que no mês agora de outubro, na página do coletivo Ágora Chaval no Instagram vai estar rolando uma exposição virtual do artista plástico chavalense Frank Carneiro o nome da exposição se chamará Kaleidoscope das Emoções Incertas e remete e mostrará todo o trabalho do Frank desde a década de 80 até os dias atuais o Frank trabalha com várias temáticas, trabalha com várias técnicas desde o impressionismo ao surrealismo, que beira também o surrealismo temáticas sociais, temáticas das naturezas então são várias técnicas que o nosso artista emprega então você que já conhece um pouco, passa a conhecer mais e você que não conhece o trabalho do Frank essa é a oportunidade ímpar de conhecer a genialidade do nosso artista chavalense então reforça esse convite então é a partir do dia 1º de outubro até o dia 31 de outubro será disponível essa exposição Kaleidoscope das Emoções Incertas na página do coletivo Ágora Chaval no Instagram então aguardamos vocês e até lá, forte abraço Kaleidoscope das Emoções Incertas E aí Obrigado.